Você já se perguntou por que muitos jogos são lançados apenas aqui no Japão, principalmente lá atrás, nos anos 80 e 90? Existem inúmeros fatores e não dá pra cravar apenas um motivo. Dependendo do game, pode ser a localização. E lembrando, localização é diferente de tradução. Pois em muitos casos, traduzir ao pé da letra tudo que é dito causa estranheza ou mesmo fica sem sentido. Principalmente se for uma referência local ou uma gíria. Ou no caso de uma piada, então, fica sem graça. Outro fator, sem dúvida, é a diferença cultural. Muitas vezes, algo que é aceitável para o público japonês é um tabu ou imoral para os ocidentais e vice-versa. Claro que muitas vezes, os jogos que não saíram do Japão não fizeram muita falta. Pois não se encaixavam no estilo de jogo que agradava nós ocidentais. E isso também é outro motivo. Mas, na real, cada jogo tem uma história do porquê de não ter saído da terra do sol nascente. Então, resolvi unir o útil ao agradável. Pegar jogos muito bons, bizarros e interessantes. E descobrir junto com você o porquê desses jogos terem sido lançados apenas aqui no Japão. E no vídeo de hoje, vamos começar com a Konami. E só com jogos de Nintendinho. E vai ser agora. Então, bora! E aí E aí E aí E aí A Konami nos anos 80 lançou mundialmente grandes sucessos E exemplos não faltam Frogger, Contra, Gradius, Castlevania, Tartarugas Ninja, Salamander, Metal Gear Enfim, uma máquina de fazer bons jogos E um desses bons jogos foi Arumana no Kiseiki Um jogo de plataforma que saiu apenas para o Famicom Disk System em 1987 E consequentemente só por aqui também Arumana no Kiseiki é um game que é simples de jogar Mas com um arsenal bem completo Com seis armas A faquinha, a bomba, o revólver, a bola de ferro, a bola de cristal Que acaba com todos os inimigos da tela E bolas com espinhos Que servem para quebrar algumas paredes e pisos Para acessar locais secretos e comuns também Que permite ao jogador passar as fases de modos diferentes E tem um chicote que parece aquele gancho do Bionic Commando Mas já te digo, não foi uma cópia Pois Arumana no Kiseiki foi lançado até antes do jogo da Capcom Aliás, esse conceito já existia Com a própria Konami no jogo de arcade Rock'n Rope de 1983 Mas isso é outro assunto Voltando A maior dificuldade desse game são os inimigos Que tem o famoso Renspawn Infinito Comum nos jogos da época O jogo parece linear Mas em alguns pontos tem caminhos diferentes Que podem ter itens escondidos A trilha sonora do jogo foi composta por ninguém menos Que Kinyu Yamashita Uma das principais compositoras de Castlevania Então você já está ligado que a trilha sonora é muito boa Os chefões do jogo tem tudo que a molecada adorava O primeiro é uma espécie de dragão aquático O segundo, um véio mago que fica voando numa nuvem E soltando suas magias O terceiro, caveiras com olhos de fogo Que demais, né? O quarto, uma aranha gigante O quinto, um verme com tentáculos Que solta magias Fala se um jogo desse não ia fazer um sucessão E o boss final, um rosto do tamanho da tela Com olhos brilhantes que solta caveiras pela boca Nossa, que fantástico, hein? E dá uma olhada nesse final Kaito, o nome do personagem principal Recuperando a joia e devolvendo pro lugar dela Aliás, eu tô me precipitando Faltou falar do enredo Que eu não vou esconder pra você É bem genérico Uma joia vermelha mágica genérica Conhecida como Arumana Por isso o nome do jogo É roubado de uma aldeia, sei lá, genérica Com um ladrão genérico Que transforma a vila em pedra Com o poder da joia E um herói genérico também Chamado Kaito Deve derrotar esse ladrão A Konami botava tanta fé nesse game Que tinha até produzido Konami Cards desse jogo Nessa imagem Os de cima são de Castlevania E os de baixo de Arumana no Kiseki Tá bom, beleza, Isui Mas por que, raios Esse jogo não foi lançado fora do Japão? Já que ele não tem nenhum dos problemas Que você citou no começo do vídeo Bom, vamos lá Você reparou alguma coisa familiar Na gameplay desse jogo? Tipo, a aparência do personagem principal E a ambientação das fases E a aparência dos inimigos Não? Vou te mostrar o pôster do jogo, tá? E a capa do disquete também E dá um ligue no manual Esse chapéu Essas roupas Repara bem nas artes E as fases do jogo também Olha os itens E os inimigos E os chefes Não há dúvida É tudo chupinhado de Indiana Jones Principalmente do segundo filme Indiana Jones e o Templo da Perdição Que era o filme da vez Mas é claro que você vai me perguntar Isui A Konami já lançou jogos Baseado e bota baseado nisso Em filmes famosos Metal Gear e Exterminador do Futuro Contra e Predador Por que implicariam logo com esse jogo? Eu te explico Simplesmente Porque os filmes citados Não tinham um jogo oficial Já encaminhado E esse tinha Indiana Jones and the Temple of Doom De 1988 Esse jogo oficial Tinha a musiquinha empolgante do filme Mas o jogo em si Não era tão bom Quanto o não licenciado Mas isso deixa pra lá O caso é que Quando esse jogo foi descoberto Pelo ocidente Através dos emuladores Fizeram até um cartucho De NES pra ele Com manual Berço Caixa e tudo mais Colocando o nome em inglês Miracle of Almana E se você der uma procurada Essa cópia Tá cara demais Foge Foge Mas joga Arumana no Kiseki E depois me fala O que achou nos comentários A Konami teve vários jogos Que só saíram por aqui Uns esquisitos Outros bons Esse é dos bons Tá Só que agora é um chumamp Um jogo de navinha Meio diferente Porque a sua visão Não é nem horizontal Nem vertical É de frente Parecida com Space Rear Dá uma olhada em Falcian Realmente não parece Um jogo dos anos 80 E muito menos de Nintendinho Pela sua qualidade gráfica E também por sua fluidez Tanto os inimigos Quanto os power ups Vão aumentando de tamanho Conforme se aproximam Da nave que a gente controla O mesmo acontece Com os tiros do nosso avião Só que há o inverso Quando eles são disparados São grandes E vão diminuindo À medida que se distanciam Todos os chefes de fase Tomam um quarto da tela E são ultra detalhados Também são seis fases E cada uma delas Tem uma ambientação diferente A história do jogo É que a humanidade Colonizou a maioria dos planetas Da Via Láctea E que pretende colonizar Outros locais Com uma nova tecnologia Chamada Hyperzone Drive No entanto Existe uma raça alienígena Que domina essa técnica E quer invadir o sistema solar Por ser experimental ainda Somente uma nave Consegue usar o Hyper Drive Zone Que é a Falcion E essa nave É pilotada por você Que tem a missão De parar os aliens O pôster do jogo Era bonitão Com um portal espacial Se abrindo Com as naves inimigas Atirando na nave Falcion Bem no centro do pôster Bem parecido com a visão Da gameplay do jogo Aí novamente Você vai me perguntar E Sui Esse Shumamp É demais Tinha tudo Para ser um sucesso Como grados Da própria Konami Então me diga Por que esse jogo Não foi lançado No ocidente Se você reparar Na capa do jogo Tem esse logo Aqui do 3D Pois bem É desses óculos 3D do Famicom E eles não foram lançados No ocidente Por ser um jogo Pensado para esse Adion Resolveram não lançar Fora do Japão Uma pena né Hinotori Hohen Gaonoboken É um jogo de plataforma Bem interessante Aliás A Konami desenvolveu Ao mesmo tempo Dois jogos Contando essa Mesma história Um é esse de Nintendinho E outro de MSX Mas são jogos diferentes Aliás Com estilos Também bem distintos O de MSX É um shooter De visão isométrica E foram produzidos assim Por causa daquele Contrato de exclusividade Da Nintendo E como a Konami Tinha os direitos Desse mangá Para fazer jogos Não quis perder A oportunidade De ter os jogos Para os dois sistemas Esse game É baseado num mangá Uma das obras Mais aclamadas De Osamu Tezuka Chamada Hinotori Ou Pássaro de Fogo Ou Fênix Uma série de histórias Com o tema De reencarnação E imortalidade Infelizmente Essa é uma série Inacabada Já que o mangá Faleceu Antes de concluir A história Que é baseada O jogo É o quinto volume Que também virou Um anime Que é bem fácil De achar aqui no Youtube Que conta a história De Gal E presta atenção Nessa história Que é de cair o queixo Quando criança Um menino chamado Gal Perdeu um braço E um olho E por causa disso Sempre foi discriminado E sofria bullying Não conseguindo se encaixar Com seus colegas Como resultado Gal se tornou uma pessoa Amarga e endurecida Se tornando uma espécie De ladrão Apesar de seu estilo De vida perverso E corrupto Gal conheceu uma moça Que viu bondade nele E os dois se casaram Um dia Por um desentendimento Insignificante Gal perdeu o controle E mata sua esposa E claro Se arrepende profundamente E quer se redimir A qualquer custo Para isso Gal vai ao encontro De um monge budista Que o ajudou A mudar seus hábitos E descobrir sua paixão Pela escultura Renunciando a sua vida Anterior de violência Gal se tornou Um escultor budista Dedicando-se A criação De magníficas estátuas Reconhecidas Pelas emoções cruas E poderosas Que conseguia invocar Com seu trabalho Um dia Junto com um colega Chamado Akane Maru Gal encontrou A fênix mítica Que segundo a lenda Pode conceder vida eterna A aqueles que bebem Seu sangue Inspirado então Gal se dedica A criação De uma magnífica Escultura da fênix No entanto Pouco depois De terminar a obra Ela foi roubada E quebrada Em 16 pedaços Que foi escondida Em diferentes períodos De tempo Do passado E do futuro Para recuperar As 16 peças Gal embarca Em uma perigosa jornada Que o levaria Pelo espaço E pelo tempo Que história hein Mas essa não é Bem a história do mangá A Kanemaru tem um papel Crucial no mangá Mas no videogame Gal é o personagem Principal Por ser uma obra Do aclamado Osamu Tezuka A Konami investiu Até em comerciais De TV sobre o jogo E nem preciso dizer O motivo De Hinotori Haohen Gaohenoboken Não ser lançado No ocidente A história é muito Densa e pesada E apesar de ser Um jogo de Nintendinho Que só conseguia Colocar referências Não daria para esconder A origem do jogo E consequentemente Essa história Mas eu quero saber De você Conhecia esses três jogos Se conhecia Já jogou Ou pretende jogar algum Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se quiser ganhar Um coração meu Diz aí nos comentários Qual jogo Você quer saber Por que não foi lançado Fora do Japão Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais E até mais